Música Não fala do nome de Deus em vão Mas tem problemas com Mateus e João Não entras no reino do seu germão Apanha o profeta a puxar do Mercedes Com essas moedas que vocês me dão Contra o bambu, só falo Música All I care about is winning Winning, winning And this money is spinning, spinning I want to win it all for you Win it all for you Win it all for you, baby All I care about is winning, winning And this money is spinning, spinning Yeah I want to win it all for you Win it all for you Win it all for you, baby E eu devia ser agulha porque eu faço trinta numa linha Desceram-te pra parar-me, hater não alinha E eu tô busy spinning cash every day son Ajuda o humanitário a pés de rappers, confia nando Sempre no trono, aqui ninguém é reagente O rap é uma composição química, eu sou um reagente E faço disso bolas de ouro tipo medical Ordem e progresso não é Madrid, mas eu sou real Tô tão real que nem o cash do Pelé E se me vires a passar não se mexe Obedece, eu faço 10, tu nem fazes 13 Tudo o que eu sei fazer é vencer De mês em mês, coleciono taças e medalhas Dizeste que estás a ranar o game, liar São 24 horas vezes certo Tô trancado lá no estúdio a fazer hits All I get a party Swimming, winning, winning If it's funny then I'll stick it, spinning, spinning I wanna win it all for you, win it all for you Win it all for you, baby All I care about is winning, winning, winning If it's funny then I'll stick it, spinning, spinning I wanna win it all for you, win it all for you, win it all for you, baby Snatched up, um belo co-cord, myself I was born killing And I go through a lot of sperms, I guess I was born winning Man, this is God willing, I know what y'all feeling If you ain't feeling nice, what the fuck of y'all feeling Trindão, mas com caras 23, meu puto, respeito o bigote grosso Don't let this baby face fool you, não jogo a life, a espera de um jackpot Eu arranco boto jack, if I saw some of your brother suck I mean Waze yo, waze yo, wanna count my digits I'm just too tall to listen to your images Listen, y'all ain't living Your fama tá animado em joy Mas isso é um castelo de arranha, qualquer coisa que eu lançar destrói És mais uma bicha, espera que eu faz tanto apoio E eu compro anestesia, se me ver reparto e dói Stop lying for my players, é smart e noif Se a verdade tá nos olhos, tô a jobar no coi Não tem espaço nesse game, bom largar a joy Esses rappers não dão tuza a comprar a zoi Vão te amar de roi, mas nem morto tu vai estar na praça Escreves de borla, tipo o tal do Freud Esse é o lado bom, mas lá dos offs Esses fatos tem de ir a TV, voz de Daigo Boy You people, tem que saber que eu faço De quem face, de boss, é tudo fake Off, nós made in, mas Já não sou repentu, estrangeiro Tô de volta, é raiz, já sim que nem um curanteiro Esses sério, flow de America Flow, my name, rasta like Jamaica Niggas são real mozambicano Don't tell anybody 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 Tá parecendo Meu próprio boss Povo é que me patrocina Negócios de rua, eleições na esquina Se tentas me parar, vais ver ranzas e ninjas Dispenso a apresentação, uma puto província Viva a tua vida, man Um gani come, ué, na fura onde é a perna, ué Um gani tove, ué Na pátria em primeiro, muitos sacrifícios Ir a shows do bairro pra gigarem com mícios Isto é mais que um vício Noites perdidas Expor a cara e estar sujeito a bife e batidas O meu modo de vida Fãs que me adoram Mesmo os ligas picam as tuas costas, bitches se foram E enquanto o guitar aqui não chega, vamos remandar